A unidade de gestão de dívida do Ministério das Finanças emitiu bilhetes do doutor no valor de 1,6 mil milhões de quanzas, nas maturidades de 91, 182 e 364 dias, com pesos de 33% cada. Destaca-se que o rácio global de procura sobre a oferta situou-se em 29%. O BNA efetuou uma sessão de leilão de divisas, tendo colocado no mercado primário um montante de 50 milhões de euros para cobertura geral de operações de 2018. Nesta sessão foi apurada a taxa de câmbio média ponderada de 285,555 quanzas por euro, com a variação de 1,43%. O BNA divulgou seu boletim estatístico referente ao mês de março deste ano, no qual verifica-se que a dívida externa do país, excluindo atrasos, situou-se em 42 mil milhões de dólares em março de 2018, inferior ao estoque de 43 mil milhões de dólares registrado no final de 2017. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 246,62 para o dólar e nos 285,198 para o euro. O Barril de Brent registrou uma desvalorização de 0,35% para 75,08 dólares, impulsionado pela reunião da OPEP, que tem gerado incertezas quanto à redução dos cortes. A conta corrente da zona euro apresentou em abril um excedente de 28,4 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 27,9%, comparativamente ao período homólogo. O Banco Central Europeu informou que estes números refletem um excedente de bens, de serviços, de rendimentos primários e um déficit dos rendimentos secundários. O Instituto para a Investigação Económica reduziu a sua previsão de crescimento da Alemanha para 1,8% em 2018, face aos 2,6% que tinha estimado na primavera, mantendo a perspectiva para 2019, 2,1%. Segundo o UFO, a evolução da economia esteve abaixo das expectativas nos primeiros meses do ano, com o clima de confiança empresarial a deteriorar-se e os riscos económicos globais aumentarem significativamente. As principais bolsas norte-americanas encerraram em baixa, pressionadas pelo intensificar detenções entre os Estados Unidos da América e a China. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto